Bom dia, eu sou a Bárbara Bouchala, economista de Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 6 de setembro. O setor formal nos Estados Unidos criou 99 mil vagas de emprego em agosto, número mais fraco do que o esperado pelo mercado, e cedendo em relação a 111 mil contratações de julho, que também foram revisadas para baixo. A leitura soma os demais dados que corroboram o cenário de gradual perda de força da atividade, que juntamente com o processo desinflacionário em curso, deve culminar na redução de juros neste mês. Mas apesar da diminuição no ritmo de contratações, poucos setores registraram perda de emprego. Os destaques positivos no mês, por outro lado, foram os serviços de saúde e educação, serviços financeiros, comércio e outros serviços. Os aumentos salariais registraram a mesma variação de julho, mostrando certa estabilização. Mais informações sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos serão conhecidas hoje, com a divulgação do relatório Payroll de agosto. Vale lembrar que a última leitura de julho mostrou alta da taxa de desemprego e criação de vagas bastante aquém da média recente, gerando forte reprecificação dos ativos ao redor do mundo. Já o índice ISM de serviços surpreendeu positivamente, ao mostrar ligeiro avanço de 51,4 para 51,5, mas com aberturas mistas. Por um lado, houve queda nos componentes de novos negócios e de emprego, e por outro, aumento de preços e de novos pedidos. Mas, no geral, o setor de serviços segue mostrando resiliência, reforçando nossa visão de que um cenário de desaceleração gradual da atividade dos Estados Unidos parece ser mais provável. Com os dados de atividade apontando para a moderação, os retornos das Treasuries cederam, puxando os juros no Brasil para baixo. As bolsas de Nova Iorque perderam fôlego no fim do dia, com investidores cautelosos antes do resultado do Payroll nos Estados Unidos. O dólar se enfraqueceu contra outras mudas fortes, permitindo uma forte apreciação do real, que voltou para baixo dos R$ 5,60 por dólar. As mensagens mais duras do Banco Central do Brasil e as sinalizações do secretário do Tesouro Nacional de que o governo dará mais atenções às despesas em 2025, ajudaram o mercado local. Ibovespa fechou em alta tímida em dias sem grandes movimentações. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, reafirmou que o cupom fará o que for necessário para atingir a meta de inflação. Comentou que o Banco Central toma suas decisões baseadas no ciclo da economia e que a credibilidade é conquistada quando o BC faz o que é preciso ser feito. Nesse sentido, disse que se há uma incerteza em relação a manter os juros ou elevar as taxas, como a última ata sinalizou, isso sugere que o começo de um ciclo de ajuste na Selic seria gradual, concordando com a sinalização feita pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recentemente. Do lado fiscal, o resultado primário do governo central foi deficitário em R$ 9,3 bilhões em julho, mais intenso que o previsto pelos analistas. As receitas seguiram em trajetória de expansão, como já observado nos dados de arrecadação federal da semana passada, com a receita líquida registrando alta real de 9,5% ante o mesmo mês do ano passado. Já as despesas caíram 6% na mesma métrica, por conta da antecipação feita em gastos com precatórios e com a 13ª parcela dos benefícios previdenciários para os primeiros meses do ano. As pressões sobre as despesas seguem presentes, com destaque para o crescimento de 14,6% dos desembolsos com benefício de prestação continuada. Para os próximos meses, esperamos que as receitas sigam robustas, mas que as despesas continuem sendo desafio para o alcance da meta de equilíbrio das contas públicas neste ano. Entretanto, também reconhecemos que as chances de cumprimento da meta em sua banda inferior têm crescido, em meio às surpresas positivas com a atividade econômica e a possibilidade de anúncio de novo contingenciamento neste mês. Ontem, também reconhecemos o resultado da balança comercial do Brasil, que registrou superávit de US$ 4,8 bilhões em agosto, abaixo do esperado pelo mercado. As exportações brasileiras cederam 6,8% em comparação ao mesmo mês do ano passado, afetadas pela diminuição dos embarques da agropecuária e da indústria extrativa. Já as importações têm sido beneficiadas pelo maior consumo doméstico, mostrando crescimento de 13% frente a agosto de 2023. Além do relatório de emprego nos Estados Unidos, os investidores devem reagir hoje ao resultado do PIB na zona do euro do segundo trimestre, que foi revisado para baixo, a crescimento de 0,2% no período. No Brasil, o GPDI registrou alta mensal de 0,12% em agosto, acumulando variação de 4,23% em 12 meses. Houve desaceleração significativa na alta dos preços ao atacado, em virtude da queda das cotações de minério de ferro e da soja principalmente, o que pode ser positivo para a inflação ao consumidor à frente. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos na semana que vem. Música Música Música